Olá, vamos falar nesta aula acerca de argumentação e persuasão. Bom, o que seria isso, né? Vamos pensar assim numa questão de prova. Bom, a argumentação e a persuasão são características de um tipo de texto, certo? Quando você vai fazer um texto, é importante que você realmente tenha uma argumentação, ou seja, uma forma de tratar de um assunto, né? Argumentar é como você vai falar de um assunto, essa é a argumentação. Tem que haver uma progressão de ideias, uma lógica de informações, aprofundamento para que não fique nada de vado. E a persuasão tem a ver com convencimento, tá? Não é convencer alguém, por exemplo, para mudar de opinião, não é nisso que se trata da persuasão. A persuasão tem a ver com você escrever um texto que convença o leitor de que o que você escreveu tem lógica. O convencimento aqui é mostrar que o que você escreve tem fundamento, não é algo no achismo, sabe? Nada sem fundamento. Então, são elementos que estão interligados. E esse tipo de característica está muito presente em textos que são argumentativos, tá? Textos que têm como finalidade realmente o convencimento. Claro que não estou falando aqui da redação, estou falando de uma questão. Por quê? Na sua prova pode aparecer para você um texto expositivo, um texto argumentativo. Pode aparecer, por exemplo, gêneros textuais diversos. Pode aparecer um artigo de opinião, pode aparecer uma resenha crítica, pode aparecer uma notícia. Então, vários tipos, assim, nós podemos ter uma infinidade de gêneros textuais, né? Então, as questões, pode aparecer algum tipo de questão que quer que você verifique, por exemplo, como o texto foi estruturado, como se dá a argumentação do texto, ou como é feito um parágrafo, se tem elemento de persuasão ali. Então, são questões que trabalham muito mais com a compreensão do texto para saber como ele foi construído, né? Então, não é que você vai encontrar uma questão só de argumentação, por exemplo. A argumentação, ela faz parte de um texto, tá? Mas, Zé, para que você entenda isso, eu vou te passar aqui algumas orientações acerca do que é que, o que tem a ver, né? Como é que eu percebo isso? O que é na prática a argumentação? Que elementos que fazem parte desse tipo de situação? O que eu tenho que saber para que eu identifique num texto onde está a argumentação, ou como ela foi construída? Como é que eu percebo isso na minha leitura? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui nesta aula. Eu vou te mostrar na prática como é que a gente identifica esses aspectos de um texto. Bom, para a tela, então, vamos lá. Primeiro ponto. Então, a argumentação tem a ver, claro, né? 100% com argumentar é saber convencer e persuadir, tá? O convencimento, então, aqui, ó, ele se pauta no gerenciamento da informação, ou seja, como a informação é construída e a persuasão tem a ver com a capacidade de provar algo, tá? De conquistar a aprovação de alguém. Ou seja, resumindo, né? Provar alguém que sua opinião tem fundamento e coerência. Então, é nisso que se pauta a argumentação, tá? Então, se você vai ter na prova, aparece, sei lá, um texto que é um texto argumentativo, né? Por exemplo, um artigo de opinião. Então, pode vir uma questão que quer saber se você percebe como é que se dá essa estratégia de convencimento. Por exemplo, um fragmento que mostra isso, ou um parágrafo que é essencialmente marcado dessa forma. Claro, são várias formas de questões que podem aparecer, né? Vários tipos de questões. Mas, basicamente, para que você identifique mesmo como um texto é construído, como ele é organizado, como se dá toda essa fundamentação. Especialmente na ideia de você provar algo para alguém, que é a base da argumentação, tá? Isso, claro, pode servir para sua redação com certeza, tá? Isso serve também para fazer um texto argumentativo, para fazer uma redação e tem que ser um texto argumentativo. Essa estratégia é o que fundamenta qualquer texto argumentativo. Então, tanto quando você, se você for escrever um texto, você for ler um texto, você tem que saber que, para escrever, tem que usar essa fundamentação. E na hora de ler um texto, tem que perceber como se dá essa fundamentação, tá? Então, isso é muito importante. Não é uma opção, tá? Preciso que isso apareça. Muito bem, continuando. Então, a argumentação é muito usada, claro. E a argumentação, olha que importante, é o recurso da linguagem com o fim de promover diálogos, reflexões e críticas, né? Então, você tem que perceber que todo o texto, ele é construído a partir disso, de entender como se dá um processo aqui. Bom, ainda, o que nós temos aqui, né? A ideia vai ser, vamos ter exposições de ideias, opiniões organizadas e, veja só, organizadas e fundamentadas. Precisa haver isso daqui. E o objetivo principal da argumentação sempre vai ser persuadir o leitor, tá? Claro que é importante, né? Não se faz, você não consegue fazer um texto, uma argumentação, sem que haja outros elementos, né? A argumentação por si só, ela não consegue se sustentar. Então, junto à argumentação, você vai ter aí coerência, clareza, objetividade, que são aspectos importantes para que você transmita uma ideia de forma clara e que realmente prove para o leitor que o que você escreveu não é nada simplesmente aleatório, mas tudo vem organizado. Muito bem. Então, claro, temos que ter uma pergunta aqui coerente. Outro ponto importante é que também existe um recurso que a gente chama de contra-argumentação, tá? E acontece, na contra-argumentação, o autor de um texto, ele vai fazer, principalmente, né, vai ter o papel principal de rebater ou refutar as proposições que feitas pela argumentação. Ou seja, é uma opinião que você vai justificar e vai contra alguém. Então, na contra-argumentação, você vai mostrar aqui, por exemplo, Alguém, você vai ler um texto em que a pessoa vai dar um ponto de vista acerca da redução da humanidade penal, por exemplo. Reduzir a humanidade penal. Você pode não ter percebido o texto, às vezes o autor pode colocar as opiniões de quem é a favor, mas mostrar que o que correto seria o que é contra. Então, você vai ter o que é uma contra-argumentação. Quando eu pego a opinião de alguém, ó, as pessoas, alguns pensam assim, e eu mostro que está errado, entendeu? Isso é uma contra-argumentação. Então, eu pego a opinião de alguém sobre um assunto, trago para o texto, e mostro que essa opinião não tem fundamento, que a minha opinião tem mais coerência. Então, você contra-argumenta. Você pega o argumento de alguém, ou algum argumento de algum lugar, ou de alguma situação, e você mostra o contrário e mostra por que tem que ser o contrário, tá? Então, isso é contra-argumentação, que também é comum, claro, de textos argumentativos. Continuando. Então, o texto dissertativo-argumentativo, claro que ele vai ser a base, né, para um texto que é um texto que trabalha com argumentação. Mas cuidado. Isso aqui é tipologia textual, tá? Isso aqui a gente chama de tipologia textual. A tipologia textual é porque eu tenho o quê? Um texto dissertativo-argumentativo. Dissertar aqui, ó, vamos para lá, vamos colocar assim, ó. Dissertativo, dissertar é falar de algo. Isso é dissertar, tá? E argumentativo tem a ver com opinar acerca disso. Então, num texto argumentativo, é importante que haja esse cuidado, mas isso é uma tipologia. Porque nós temos aqui, ó, aí, tipologia textual, deixa eu fazer diferente aqui, ó, tipologia textual e gêneros textuais, tá? Então, temos aqui, ó, tipologia textual, tá? Tipologia textual versus gêneros textuais, tá? Então, é o seguinte, quando eu trabalho com a tipologia, a tipologia é a forma como você transmite uma informação. E os gêneros textuais são o formato de um texto, como ele é estruturado. Então, por exemplo, vou pegar uma carta do leitor. A carta do leitor, geralmente, tem um viés argumentativo. Então, você vai encontrar ali a tipologia argumentativa, mas essa carta, ela tem que ter uma estrutura, né? Você vai ter um leitor, que seria o seu interlocutor, você vai ter um vocativo. A carta, ela sempre tem um assunto do qual você vai falar. Tem que ser uma carta do leitor. Artigo de opinião, também tem uma estrutura, né? Se eu pegar ali um texto que é uma crônica, também tem uma estrutura, editorial e jornal. Então, cada gênero textual tem uma estrutura. Nós temos vários gêneros que têm como base uma tipologia argumentativa, certo? Então, você vai percebendo isso na hora de ler os textos. Você pode pegar aí, às vezes, um texto literário, uma poesia, em que você percebe que tem um viés argumentativo, tá? Então, gêneros é a estrutura do texto e a tipologia é como você transmite uma mensagem, tá? Então, nesse caso aqui, esse como se transmite uma mensagem no texto argumentativo é sempre mostrando por meio de uma opinião, de uma fundamentação. Aí, só a título de conhecimento, então, nós temos aqui, ó. Ele possui uma organização básica, tá? Ou seja, tem que haver uma introdução em que você tem a tese. A tese aqui, ó. É o seu posicionamento, ou seja, o que é que tem que ser discutido aqui. O desenvolvimento é aquela parte que traz explicações acerca da tese, né? Que seria, assim, a base aqui e a conclusão, que é você fazer uma síntese do que foi discutido ali, tá? Então, basicamente, isso aqui tem que aparecer. E, por meio da argumentação, é exposto o raciocínio e a defesa do ponto de vista, certo? Então, isso é a base que eu tenho para um texto argumentativo. Bom, continuando. Se eu tenho uma opinião, logicamente, existem momentos em que há senso comum, tá? Então, nós temos uma diferença, por exemplo, assim, para ter um argumento sólido, eu tenho que ter um senso crítico, que é um senso analítico. Eu vou julgar algo com explicações concretas, explicações viáveis. Quando eu trabalho com o senso comum, sempre é uma abordagem muito ampla, muito genérica e não fala nada. Então, eu tenho que saber distinguir o senso comum do senso crítico. O senso crítico, ele tem fundamentação, ele convence, tem persuasão. O senso comum, ele é pautado muito nas ideias genéricas, amplas, nas emoções. Então, são formas diferentes de você trabalhar com um tipo de assunto. Claro que o senso comum, às vezes, ele aparece, né? Então, pode ser que você tenha um texto, que a banca te dê um texto na prova, pautado no senso comum. Não é, não é, isso é possível também. Então, o seu papel é perceber isso na leitura. Então, olha só, aqui, nós temos o seguinte, o senso comum é um tipo de discurso, tá? E ele, claro que ele é importante, porque ele é um discurso que ele tem um poder enorme na vida cotidiana, ok? Mas, ele é um discurso genérico. Por exemplo, aqui, ó, o homem depende do ambiente para viver. Isso aqui é uma coisa óbvia, tá? E é muito genérico. Como assim? Depende de qual ambiente? De que forma, né? A mulher, de hoje, ocupa o papel social de frente da mulher do século XIX. Tá, mas o que seria esse papel social? Veja, que eu não tenho como, é uma informação vaga, genérica, né? Que é óbvia, então, isso aqui você tem um grau de informatividade muito baixo, né? Um valor persuasivo muito pequeno, né? Por exemplo, o homem não chora, do crítico é ladrão, mulher de indígena e mal. Não tem base científica. Então, isso daqui, são todas expressões que elas são, o que? Pautadas no senso comum, tá? Isso tem que perceber aqui na leitura de qualquer tipo de texto aqui. Muito bem, continuando. Aí, como argumentar? Temos algumas estratégias da argumentação, tá? Por exemplo, podemos ter uma argumentação por citação, por comprovação, por exemplificação, por assinio lógico, tá? Aqui são alguns exemplos, são várias possibilidades aqui. Então, às vezes, uma questão pode perguntar pra você, ver se você percebe como foi feita a argumentação, né? Que recursos foram usados pra se comprovar algo? Então, isso pode aparecer aqui na sua questão. Vamos lá, olha só. Por citação. Então, você pode fazer o quê? Procurar nomes de pessoas consagradas, tá? Que já tem uma opinião acerca daquele assunto. Então, isso daqui é uma forma de argumentação por citação. Ou seja, pra defender uma ideia, uma pessoa pode usar algo importante. Claro, é alguém que tenha influência na sociedade, né? Não é qualquer um, assim, eu li, não seja alguém que só eu conheço. Não. Tem que ser alguém que tenha já um reconhecimento público, né? Da maioria. Ou seja, ou tenha algum tipo de informação já, por exemplo, postada, publicada. Então, a citação tem que ser por algo que seja validado socialmente, tá? Então, é uma forma de você perceber isso. Citar é alguém, um autor que disse algo, uma lei que traz uma informação. Isso é uma citação. Continuando. Por comprovação, tá? Também pode acontecer. Então, ou seja, é dados, estatísticas, percentuais. E neste caso aqui, nós temos o quê? Às vezes você pode pegar um texto em que o autor, ele usa mesmo esses tipos de recursos, né? Dados, estatísticas, percentuais, para provar uma opinião, provar algum tipo de informação, provar algo. Então, nós temos o quê? Uma argumentação por meio dessa comprovação aqui. Continuando. Temos ainda por exemplificação, tá? Os exemplos são muito importantes, porque ele materializa as ideias, tá? Ele dá mais peso à argumentação. Claro que são exemplos importantes, mas os exemplos, eles sustentam algo. Então, quando você exemplifica uma informação, você valida o que você colocou, porque quem lê pode reconhecer isso no dia a dia, né? Claro que o exemplo tem que estar muito ligado ao tema, ao contexto, à situação. Mas é um recurso excelente para que se garanta um texto bem organizado. Muito bem. Ainda temos por raciocínio lógico aqui, tá? Então, neste caso aqui, podemos fazer o quê? Há uma relação de causa e efeito, que é ilegal, né? Em que você tem ali uma informação por quê e mostrar a consequência disso. Então, neste caso, é uma forma de você fazer isso, tá? Ou seja, você ter uma progressão lógica em relação às ideias. Isso deixa o texto muito bem coerente e bem organizado. Bom, continuando. Temos aqui agora um texto, vamos ver uma questão aqui, ó. O primeiro olho não vai dar questão aqui. Tá assim, ó. Um argumento utilizado no texto para explicar o relativo sucesso do ensino remoto durante a pandemia é... Então, veja. Aqui a banca é que você identifique qual argumento foi usado para mostrar o sucesso do ensino remoto durante a pandemia. Então, vamos lá. Ó, a banca dá aqui algumas opções, né? Informações. Então, tem que perceber isso no texto. Como é que isso aparece ali, tá? Aí ele fala... O baixo custo relacionado ao uso de aplicativos de mensagem, uso de plataformas de aprendizagem de alta tecnologia, oportunidade de utilização de imagens e áudios disponíveis na rede, possibilidade de aprofundamento dos conteúdos de várias disciplinas, qualidade de sucesso, atividade devido à autoconetividade. Então, veja. Tudo que está aqui são situações possíveis. Você vai poder fazer agora o quê? Olhar no texto. Qual delas se encaixa no texto? Então, eu não posso simplesmente ler e achar. Eu acho isso. Eu tenho que olhar no texto. O que é que eu percebo no texto? Qual dessas informações aparece de forma evidente, predominante no texto, tá? Então, vamos lá. Temos que ler. Não tem jeito, ó. Lições após um ano de ensino remoto na pandemia, ó. No momento em que se tornam ainda mais complexas as discussões sobre a volta às aulas presenciais, o ensino remoto continua a ser rotina de muitas famílias atualmente. Mas um ano sem precedentes na história veio acompanhado de lições nexas para professores e alunos estudiosos. Diante de pouco acesso a planos de dados ou dispositivos, a alternativa de muitas famílias e professores decidiu se conectar regularmente via aplicativo de mensagens. Uma pesquisa apontou que, dentre muitas pessoas, mantinham contato com seus alunos por meio de aplicativos de mensagens. Muito mais do que pela sala de plataforma de aprendizagem. Esse uso foi uma grande surpresa, mas é porque não temos as ferramentas de massificação. Maior parte disso é feito pelo celular, geralmente por um celular compartilhado, que é algo muito desafiador. Outro aspecto a ser considerado é que, felizmente, mensagens já são uma forma relativamente barata de comunicação, tá? A importância de cultivar a internação entre os estudantes, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente físico, também é uma forma de motivar-os a melhorar seus resultados. Recentemente, o pesquisador afirmou que, aprendemos que precisamos dos demais. Comparar estratégias, falar com alunos, com outros professores, dá uma maior parte de trabalho coletivo, mesmo que seja cada um na sua casa. Além disso, a pandemia salvou a importância do vínculo anterior entre as escolas e comunidades. Embora seja difícil, prefeitamente, como o fechamento das escolas vai estar vivendo em futuros alunos, educadores interestimam que estudantes de educação básica já forem impactados. Precisa pensar em como é para esses alunos e tudo mais. Então, veja, o que ele mostra pra você aqui? Em relação a isso, ó, o baixo custo relacionado a aplicativos de mensagens. Perceba que ele mostra aqui, ó, aplicativos de mensagens e o texto, olha o que ele faz. Traz porcentagens aqui pra provar essa informação, tá? Veja, traz falas de pessoas ligadas a esta área. Isso aqui é uma citação, tá vendo aqui, ó? É uma citação aqui, a pesquisadora, tá? Então, veja que nós temos elementos que provam isso. Não é quem escreveu o texto achou isso do nada. Então, quer dizer que nessa questão aqui, ó, a nossa letra A é aquela alternativa ligada ao texto. É que realmente nos traz essa informação aqui. E veja que temos vários elementos do texto que nos trazem isso, tá? Então, aqui, além disso, a pessoa usou o que nesse texto aqui? Usou, por exemplo, a pandemia, trouxe aqui um relato histórico aqui, né? Ó, trouxe pra cá e usou esses tipos de informações. Então, olha como é importante que nós percebamos que toda essa tese de argumentação aqui, ela é feita por meio de recursos, tá? Então, nessa questão aqui, olhando o texto e as opções de resposta, a letra A deu credibilidade ao que a gente estava procurando. Então, você vai buscar o quê? Sempre tem que buscar no texto aquilo que está realmente ligado ao que foi colocado ali. Você percebe comparando as opções com o texto que você deu, tá? Então, isso que a gente chama de uma estratégia que nós temos aqui de organizar as informações a partir do texto. e perceber como foi construída toda a argumentação aqui. Então, vamos lá.